Fala pessoal, beleza? Então vamos lá, vamos lá para mais uma aula aí. E hoje uma aula sobre raspar a careca, raspar a cabeça com navalha. E um dos macetinhos aí para você começar esse trabalho, que pode parecer muito simples, mas infelizmente tem muita gente que ainda tem dificuldade, né? Uma das dificuldades é a pessoa começar, onde ele vai começar e tal. Mas antes de falar disso, vamos falar primeiro da preparação. É muito importante para você ter uma eficiência nesse navalhado, nesse processo de raspagem, da tiragem do pelo da cabeça, você fazer uma hidratação, uma preparação. Então o que eu fiz lá no início? Eu molhei um pouquinho, enchuvisquei um pouquinho de água, deixei aquela pele um pouco mais úmida, mais hidratada. Vim agora com um shave e passei ele de forma circular, né? Trazendo ali uma emoluiência melhor, trazendo uma hidratação melhor ali do jeito que, realmente, quando você for fazer o navalhado, né? Quando você for fazer a raspagem, você não terá dificuldade. Então, vamos lá. A grande dificuldade das pessoas, principalmente das pessoas, dos iniciantes, né? As pessoas que não têm tanta experiência, é o quê? É onde começar. Onde eu começo o navalhar, né? Então, o que eu aconselho? Você começar no rodemoinho, se o crente estiver, né? Caso não tenha, aí você segue a favor do fio. Mas, comece no rodemoinho. E fazendo o quê? A partir do rodemoinho, você vai encontrar o crescimento do cabelo e faz ali uma abertura. Igual eu fiz ali, ó. Eu encontrei o rodemoinho, raspei para um lado, raspei para baixo, raspei para o outro. Então, isso vai te dar uma facilidade. Você não vai trabalhar a navalha contra o fio. Porque, se você fizer isso, você vai irritar o couro cabeludo do crente. Você vai empolar o couro cabeludo do crente. E, no caso do meu crente, aí, se for feito isso, no dia seguinte, ele está todo com o couro cabeludo empolado, né? Cheio de caroço, cheio de cabelo encravado. Então, isso é muito importante, é identificar o crescimento do fio. E aí, deita bem a navalha, trazendo ela, observa aí. Você pode observar que é de forma meio que instintiva, natural. Eu já faço um movimento da navalha meio que em serra, né? Então, imagina que você vai cortar uma árvore. Se você vir com o machado de forma horizontal, né? Ou seja, de forma que não dê nenhum tipo de inclinação de forma meio horizontal nessa árvore, a lâmina não vai ter tanta eficiência para cortar essa árvore. Então, o que normalmente o madeireiro faz, né? Os madeireiros, os lenhadores fazem, é o quê? Trabalha a sua ferramenta de forma em diagonal, né? De forma inclinada, né? Por quê? Fazendo desse jeito, você dá um movimento com a sua ferramenta que você consegue cortar melhor essa árvore. Então, não é diferente ao raspar a barba, não ao raspar o couro cabeludo dentro do topo. Por quê? Se você utilizar a sua navalha de forma reta, vindo de forma 100% reta, você vai ter um atrito muito grande com os fios. Então, o que eu aconselho, né? Qual é a técnica correta? É usar a navalha de forma que ela funcione como se fosse uma serra, né? Então, se você fizer esse movimento 100% reta, igual eu estou fazendo aí, em alguns momentos você vai ter muito atrito na barba e você vai ter dificuldade. Então, usa ela um pouco meio em diagonal, né? Um pouco de lado, você vai ter muito mais eficiência. Outra coisa, a velocidade com que você faça isso. Faça bem devagar, né? Um ritmo bem confortável para o cliente. Por quê? Tendência, a tendência é que se você colocar velocidade, você vai fazer com o quê? Quem corta é a força da sua mão, né? Então, vai fazer o quê? Vai machucar o couro, o cabeludo, vai forçar, vai irritar. Então, o que é aconselhado? É você trazer bem devagar, meio que em diagonal a navalha e fazendo um movimento que você consiga tirar o pelo sem ter muita resistência, sem ter muito atrito. Então, olha só, observa a velocidade que eu trabalho. Eu poderia fazer de uma velocidade muito maior. Eu já vi alguns vídeos na internet, pessoal fazendo aquela exibição ali, tirando, principalmente mostrando um produto como o shave, que é um produto realmente que traz uma emuluência legal numa barba, num cabelo. Porém, se você trazer essa navalha com muita velocidade, você vai, primeiro que você vai irritar os pelos, né? Você vai cortar basicamente, você não vai deixar permitir que a lâmina faça o trabalho dela. E sim, você vai forçar esse trabalho. E segundo, o segundo, se houver qualquer tipo de espinha, irregularidade no couro cabeludo, qualquer tipo de situação desse tipo, você vai ter dificuldade, você vai acabar cortando, né? E aí, vai trazer um sangramento, uma coisa desagradável. Não é legal, não é bacana. Então, navalha bem deitada, bem devagarinho, fazendo esse movimentozinho, né? Como se estivesse fazendo uma serrada, né? Como se estivesse serrando, tá vendo ali? Eu trago ela meio que de lado, né? Então, isso traz uma eficiência nesse navalhado muito melhor. Eu sei que você que já tem experiência na profissão, tá vendo esse vídeo, tá achando até um tédio explicar todos esses detalhes, mas eu tenho certeza que alguma coisa que eu falei aqui pode ter agregado na sua profissão, né? Cara, vamos lá, você que tá frequentando esse canal, né? Você que tem assistido vídeos aí constantemente nesse canal e não é inscrito, cara, eu vou te pedir, se inscreve. Porque não custa nada pra você, mas ajuda muito o crescimento desse canal. Porque quanto mais visualização, mais pessoas serão alcançadas, mais pessoas serão abençoadas como você tá sendo. Então, compartilha e comenta qualquer sugestão de vídeo que você queira aprender. Pode comentar aí que a gente tá pronto aí pra, na medida do possível, trazer esse conhecimento, trazer esses conteúdos pra vocês, beleza? Então, um forte abraço, nós estamos terminando aí esse trabalho. Cara, fica realmente bem bacana, você pode ver que eu consegui tirar sem nenhum arranhão, sem nenhum machucado. E não é um couro cabeludo tão simples de fazer, por quê? Porque é uma pele afro, é uma pele que normalmente irrita muito os pelos, então não é tão simples. Agora é o seguinte, tem alguns pontos que ficam pra trás, pode ficar algumas coisas, então passe a mão ali, confira, último detalhe. Isso vai fazer toda a diferença também, dando essa última conferida. Então, basicamente é isso, um forte abraço a todos e desde já eu agradeço a todos aí por estar sempre aí compartilhando o nosso conteúdo. E até a próxima, meu parceiro. É nóis! Beleza! É nóis! É nóis! Tchau.